Display de celulares que estavam dentro de um carro foram apreendidos pela equipe da Polícia Militar na Avenida Tiradentes, Zona Oeste de Londrina, na madrugada desta quinta-feira. No princípio, então, a equipe policial lá, com base ao tirocínio, avistou um veículo aí, um caminhão, junto com o mesmo aí um outro veículo baixo, um Cross Fox, e ao observarem as viaturas, a viatura policial que passou no local ali, os mesmos apresentaram sinais aí de insegurança, nervosismo, a equipe policial militar abordou o veículo que estava se evadindo do local, junto com o mesmo aí foi encontrado alguns produtos que tudo indicam aí de produto de contrabando, né, descaminho, algumas baterias de celular, displays, com valor teoricamente agregado alto, né. De acordo com a PM, a carga contrabandeada equivale a 100 mil reais e o Cross Fox vinha de Foz do Iguaçu. Lucas Araújo, de 35 anos, e o carro foram encaminhados à Polícia Federal. A indivídua abordada aí não tem nenhuma passagem criminal, né, foi encaminhado agora pela primeira vez, historicamente, e agora aguardar qual vai ser o procedimento aí posteriormente. Stephanie Terleira para o Portal Tarobá.